E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E a Copag lançou recentemente aqui uma nova coleção Força Fantasma Phantom Forces E... Já tem um Darkrai bonitão aqui, ó Tudo estiloso Então... Vamos abrir isso aqui pra ver se vem umas coisas legais Bom, então é isso aí galera Veio um Darkrai aqui Bem bonitão Agora a câmera focou Bom, ele tem um Borrifada Epinótica e o oponente ativo O Pokémon ativo do seu oponente agora está adormecido É duas energias Pra causar 30 não é tão legal E o segundo ataque é o Vento Profundo 60 a mais Se o Pokémon ativo do seu oponente já estiver adormecido Esse ataque causará 60 de danos adicionais E ele curará 30 de danos Olha, é um Um ataque bom até com o primeiro Se tiver algum deck Assim for fun E ele também é bem bonitão Um Darkrai meio colorido, alegre Bonitão É isso aí então Vamos começar aqui Como sempre esses Triple Packs Ele... Cara Impossível Já cagou aqui o booster do Mega Ganger Mas... Vamos lá Agora deu pra passar um avião aqui Não sei se tá dando pra ouvir ou não Vamos ver aqui se Vem alguma coisa boa Vamos lá Temos aqui um Deino Deixa eu ver o código Beleza Um Deino Um Geiger Um Leechwick Um Martelo Avançado Ó Energia Especial Isso aqui é legal E... Um Venomote Um Venomote Beleza, acho que o Martelo Avançado é legal E... Só isso aí então Booster do... Mega Ganger Que já foi arrombado aqui Pelo... Aeg Slash Acho que é esse o nome dele Então... Vamos lá partir pra ele aqui Eita Grudou um bagulho aqui no meu cotovelo Vamos lá então Tá grudando o bagulho aqui Nossa Esses Booster aqui tá... Cada um vem de um jeito Vamos lá então Bronzer Totodile Que Totodile bonito, cara Esse Totodile eu vou deixar separado Até que é bonitão Gulpim Opa Uma Shauna, mano A Shauna sempre ajuda E... Explode Que que é isso, mano Quem que quer um negócio desse? Ó, o Booster do... Eu acho que é... Não É EG Slash? É, ó Acho que é esse o nome dele E agora o Booster do Mega Manectric Ó, já saiu outro pedaço aqui de um outro Vamos ver aqui Se vem Uma coisa legal Uma coisa legal Opa Ninguém viu, hein Beleza Temos aqui um Finion Um Litiléo Um Litiléo Temos... Ah, eu separei esse Totodile aqui Porque ele tá bonito também, mano Totodile Temos uma Shauna que... Ajuda em qualquer deck Ela é sempre boa Um... Martelo avançado Descarta energia Tem aqui também um lampente Força Fantasma Um grande abraço pra todo mundo E falou Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau